O estado de São Paulo vai reduzir o ICMS agora sobre o etanol e preço para o consumidor na bomba vai diminuir. Os motoristas de São Paulo podem esperar por mais uma queda no preço do combustível. O governo do estado anunciou hoje a redução da alíquota do ICMS, do etanol hidratado, de 13,3 para 9,57%. Com isso, o preço na bomba deve cair R$ 0,17 por litro. A redução do ICMS se deve à recém-promulgada emenda constitucional 123, que busca frear o aumento nos preços dos combustíveis por meio do corte do imposto estadual. Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, com a redução do ICMS e do etanol, o estado deve perder mais de R$ 560 milhões em arrecadação até o fim do ano. Além do etanol, o governo do estado também reduziu as alíquotas da gasolina, do gás de cozinha e da energia elétrica.